Esse é o Fredes. Esse é o Pato Gonçalves. Discutou a bola com o Rafael Toloi. Bateu, a bola bateu no Hernando. Voltou pra ele. Aí Pato Rodrigues, perdão. Levantou, bola perigosa. Subiu a defesa. Gol! Barra! Barra! Barra e Avellaneda. Barra! Um toque na bola com extrema felicidade, hein? 34 minutos do... Aqui está outra vez Rodrigues. Tem que jogar isso. Al centro porque pode ser. Aí vai Barra! Gol! De Independiente! Barra, Barra, Barra! A los 34 minutos, senhores! Por o terceiro gol. Outro pilotazo mais. Esse é o jogo do Independiente, parece? 34 minutos. Independiente, gran goleador. En os primeiros tempos, 3. Goyasuna! Por agora, o héroe da noite, Barra. Era uma noite soñada para Independiente. En 30 minutos. D Tchau! O que é isso?